É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de duas horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gás, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com coitado do Cadu para o posto de saúde. E o jogo ainda estava zero a zero. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra duas coisas importantes. Quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil.